Noteg de volta aí galera, isso não é um clickbait, isso aqui é real. Soares deve ser anunciado em alguns instantes, eu vou contar tudo o que tá acontecendo hoje, que era o dia D, né, que o Grêmio foi para o Uruguai negociar diretamente com o Luizito Soares, mas antes galera, quero lembrar da Bet7K, que é a melhor plataforma, a melhor casa de apostas aqui do Brasil. A Bet7K tá fechadaça aqui com o Noteg, confio e indico pra vocês. Além de vocês, primeiramente tá, além de vocês garantirem até R$ 1.200 de bônus no primeiro link que está fixado aqui no comentário, isso para os primeiros 15 que clicarem tá, então vai lá, corre rápido. Além disso, vocês também poderão participar de um sorteio que corre no dia 31, amanhã, isso mesmo, de até R$ 7.000, ou melhor, R$ 7.000 no teu bolso para iniciar o ano, é sensacional, não é verdade galera? Então vai lá, que vocês fazendo uma aposta de R$ 77,00, em qualquer modalidade, lá dentro da Bet7K, vocês já vão estar participando do sorteio de R$ 7.000 no Pix. Vocês podem ganhar no sorteio, podem ganhar apostando, podem ganhar jogando, de diversas formas lá dentro da Bet7K, a melhor do Brasil, beleza? Vai lá no primeiro link que está no comentário fixado, ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza galera? Vai lá, que vocês não vão se arrepender. Para receber o dinheiro lá também é muito fácil, é no Pix, cai na hora, beleza? Vamos lá, gurizada, que hoje é o dia, hoje, hoje, mano, até aqui ó, o presente que eu ganhei lá do pessoal do Portal do Gremista, grandes parceiros aqui do canal. Vamos trazer informação, tá galera? Informação de momento, o que que acontece? O Grêmio mandou uma comitiva lá para o Uruguai. Como assim, Naterg? Mandou uma comitiva para o Uruguai. É isso mesmo, gurizada, o Grêmio mandou hoje uma comitiva, foi lá com o Celso Rigo, os dirigentes do Grêmio, tudo para acertar, de fato, a novela Soares, né? Hoje vai ter a grande definição desta novela de Luizito Soares. Hoje a gente vai ter ou a assinatura do contrato ou a não rolou, já era, Soares, nos vemos numa próxima. E é isso. Hoje, o grupo aí liderado por Paulo Calef, que é o vice de futebol do Grêmio, viajou para tratar a negociação com o Luizito Soares. O objetivo era para dar aí a continuidade nas negociações, né? Ver aquelas divergências contratuais que ocorreram aí nessas últimas horas. E por esse motivo, o advogado do atacante aí tinha devolvido o documento na última quarta-feira com o pedido de alguns ajustes. Então, o Grêmio foi lá negociar com o jogador diretamente cara a cara. O principal ponto aí a ser discutido, ou melhor, foi discutido, foi a participação do atleta em campanhas de marketing das empresas que vão ajudar no pagamento do salário. Pela complexidade do negócio, a demora é considerada normal, tá? E o que se tem agora, alguns jornalistas, algumas pessoas já estão divulgando, é que houve o acerto, já tem a informação circulando pelo mundo. É que o Soares aceitou e já assinou o contrato. E mais, tá, galera? Hoje, 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 sexta-feira, deve ter o anúncio de Luizito Soares, novo reforço do Grêmio. O Grêmio deve anunciar nesta noite. E eu vou abrir uma live, um plantão aí pra gente falar de Soares e ver ao vivo o grande anúncio do jogador. Então, compareçam, cara. Apareçam aqui no canal, no Tag Foot, que a gente vai estar ao vivasso pra ver tudo, tudo, tudo sobre Luizito Soares. Beleza? Urzada, grande abraço aí pra vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Beleza? Espero vocês na live que vou estar abrindo agora, agora, já com vocês. Tamo junto, abraço, fui!